Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor! Um dos assuntos mais difíceis de se entender em escatologia bíblica é o assunto ligado às ressurreições. Quantas ressurreições existem? Quando elas vão acontecer? Neste vídeo eu quero aqui, em rápidas palavras, convidando você a ler e estudar algumas passagens bíblicas, explicar de modo sucinto e objetivo o que são as ressurreições, quando elas vão acontecer, quantas são, etc. Então a primeira pergunta que se coloca de início é quantas são as ressurreições? Quais são e quantas são? Bom, são perguntas diferentes, parece que é a mesma pergunta, mas quantas são e quais são são perguntas diferentes, né? Quais são? Eu diria que são apenas duas nesse caso, né? Porque nós estamos falando de modalidades de ressurreição. Jesus foi muito claro, vou começar aqui a usar o quadro. Em João capítulo 5, versículo 29 e também Daniel 12 e 2, para citar um texto veterotestamentário, nessas duas passagens nós temos essas duas modalidades de ressurreição, que depois nós vamos entender que a primeira ressurreição e a segunda, ou em outras palavras, a ressurreição da vida, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, que não vão acontecer no mesmo momento. Claro que lendo apenas essas duas passagens, Daniel 12 e 2 e João 5 e 29, fica a impressão que tudo vai acontecer no último dia, como dizem os nossos irmãos de outra tradição, né? Os amilenistas, por exemplo, né? Dizem que tudo vai acontecer naquele dia, só que é claro que aquele dia não é um dia de 24 horas, é uma referência a um período que vai abarcar vários eventos, porque se não, se for interpretar literalmente, é interessante que quando é conveniente, se interpreta literalmente, quando não é, alegoriza-se a bel prazer, como é o caso dos mil anos do milênio. Agora veja, João também falou em 1 João 2 e 18, a respeito da última hora, a última hora, já é a última hora, será que é uma hora de 60 minutos? Claro que não, né? Quando ele falou que já é a última hora. Então também o último dia, como está lá em João capítulo 6, é claro que não é uma referência a um dia de 24 horas, em que Jesus vai vir e resolverá tudo ali no mesmo momento, como se prega. Não, nada disso. A Bíblia é muito clara, a Bíblia explica a própria Bíblia. Nessas passagens você tem as duas ressurreições, como eu dizia, a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação, a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios, e não acontecerão no mesmo momento. E aí eu quero explicar. Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, primeira e segunda ressurreições. Eu coloquei aqui segunda em vermelho, porque eu vou dar um destaque aqui para a segunda ressurreição. Ah, mas o termo segunda ressurreição não está na Bíblia. Ora, só existe primeira porque haverá pelo menos uma segunda, senão a Bíblia diria que é uma única. Mas a Bíblia diz lá em Apocalipse 20, versículo 4, né, e o 5 também, esta é a primeira ressurreição. Então tem que entender isso muito bem. E primeira ressurreição, não pense você que é uma ressurreição espiritual, como dizem também alguns irmãos, simbólica. Não, nada disso. Primeiro aos Coríntios 15 deixa claro que é uma ressurreição corporal, física, né. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então vamos devagar. Primeiro, o que eu quero destacar é o seguinte. Quando falamos em ressurreição, escatologicamente falando, estamos falando de modalidades. Duas modalidades. Só existem duas modalidades de ressurreição. A ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. Só que a ressurreição da vida, como estamos falando de modalidades, a ressurreição da vida, ela vai acontecer em etapas. E a Bíblia deixa isso muito claro. Quando a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Veja, Cristo já inaugurou a primeira ressurreição, porque ele é as primícias. Ele, ao ressuscitar, deu-nos a certeza de que os mortos em Cristo também ressuscitarão. Então nós temos, pelo menos, grosso modo, três ressurreições. E aí entramos na pergunta quantas ressurreições. Temos pelo menos três ressurreições que fazem parte da modalidade ressurreição da vida. E elas não são as mesmas ressurreições. Elas fazem parte da mesma modalidade, mas não vão acontecer no mesmo momento. E aí eu explico porquê. Veja bem, no arrebatamento, olha aqui os textos. 1 Coríntios 15, 51 e 52, são textos que se harmonizam perfeitamente. A Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois, juntos com os vivos, que serão também transformados, não abrir e fechar de olhos, como disse 1 Coríntios 15, todos juntos iremos ao encontro do Senhor, onde? Nos ares. Nos ares. Então, essa etapa da primeira ressurreição vai acontecer quando Jesus ainda estiver nos ares. Não confunda essa etapa da primeira ressurreição com a ressurreição dos mártires do período tribulacional, que está lá em Apocalipse 24 a 6. Por que é diferente? Porque lá vai ser por ocasião da manifestação de Jesus em poder e grande glória, quando os seus pés estiverem no Monte das Oliveiras. Jesus já vai estar na terra. Na ressurreição, que acontecerá no arrebatamento, os mortos em Cristo vão ressuscitar e irão ao encontro do Senhor ainda nos ares. Agora, veja como é diferente. No caso dos mártires, no fim do período tribulacional, quando Jesus vier com a igreja outrora arrebatada, sete anos antes, ele vai pisar na terra. Zacarias 14, versículos 1 a 4, deixa claro que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Alguém tem dúvida de que essa ressurreição acontecerá na terra? Então, olha a diferença. No arrebatamento, na ressurreição, Jesus estará nos ares e na ressurreição dos mártires, Jesus e a igreja estarão já na terra. Jesus terá pisado já na terra. E entre essas duas ressurreições, tem também, que nós não podemos ignorar, a ressurreição das duas testemunhas, que vão ressuscitar ainda no período tribulacional, e também os 144 mil, que está implícito que eles serão mortos e vão ressuscitar. Se você ler com atenção Apocalipse capítulo 14, capítulo 11, fala da ressurreição das duas testemunhas, especialmente o versículo 11. E o capítulo 14 mostra os 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, já no Monte Sião, que é uma referência clara ali no contexto ao céu. Então, meus queridos irmãos, olha como está tudo muito claro. Três etapas da modalidade que é, aliás, a ressurreição da vida. Outra coisa, é uma ressurreição seletiva. Por que que ela é seletiva? Olha aqui, eu coloquei em algum lugar, aqui ó. Lucas 24 e 35 e Filipenses 3 e 11, examine isso no original, no grego, no texto, em que o novo testamento foi escrito originalmente. O termo é ectonecron, ectonecron, dentre os mortos. É uma ressurreição seletiva, portanto não pode ser a mesma ressurreição. Aqueles que dizem que tudo vai acontecer de uma vez só, naquele dia? Não. Se você ler Apocalipse 20, versículo 4 a 6, você vai ver que os outros mortos não reviveram até que os mil anos se passassem. Ou seja, a segunda ressurreição, a ressurreição da condenação, só acontecerá depois do milênio. Aliás, depois da última revolta do diabo, não é? Por ocasião do juízo final. Porque no juízo final, a Bíblia diz no versículo 13 de Apocalipse 20, claramente, que o mar dará os seus mortos, o Hades dará os seus mortos, ou seja, a parte espiritual que está no Hades será dada, será entregue a Deus, ou seja, Deus está no controle de tudo, Deus vai chamar do Hades. Os corpos também virão, porque vai haver uma ressurreição, vai ser uma reunião da parte imaterial com a parte material e isso implica, claro, ressurreição. Então veja se você entendeu o que são as duas refurreições. São duas modalidades, duas modalidades. Primeira modalidade, abarca o arrebatamento, as duas sessão e os 144 mil já no período tribulacional e os mártires do período tribulacional, porque aqui está claro, em Apocalipse 20, que os que vão ressuscitar são aqueles que foram degolados, ou seja, aqueles que foram mortos pela perseguição do anticristo. Não é igreja, alguém diz que não, ali é a ressurreição de todos os salvos. Será que todos os salvos e todas as épocas foram degolados? Todos foram martirizados? De modo nenhum. Tem crente que está morrendo aí de doença, morre dormindo, morre de velhice e tal. Nada de dizer que todos foram martirizados, nada disso. Aqui é uma referência muito clara, se você comparar com Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, Apocalipse 7, versículo 14, você vai ver que é uma referência clara aos mártires do período tribulacional, que serão perseguidos pelo anticristo no período tribulacional. Então não confunda, duas ressurreições, duas modalidades de ressurreição. A primeira é seletiva, como eu estou falando aqui, a primeira é seletiva. Seletiva, por que é seletiva? Dentre os mortos, ou dentre todos os mortos, ectonecron. Vai acontecer no arrebatamento. Quem são os mortos em Cristo? Muitos dizem que ali os mortos em Cristo são só a partir de Atos 2, a partir do primeiro século. Coisa nenhuma. A igreja de Cristo é formada por todos os salvos de todas as épocas, porque a morte de Jesus teve também efeito retroativo. Aqueles mortos do Antigo Testamento, que morreram salvos, que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, os cordeiros que foram mortos sacrificialmente apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus, diz Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e Hebreus 11, que eu até coloquei aqui, também fala disso, daqueles que morreram sem ter alcançado a promessa. São salvos do período do Antigo Testamento. Eles vão ressuscitar também no dia do arrebatamento, não é depois, não. Tem alguns pré-tribulacionistas que defendem essa tese, eu discordo, eu concordo, aliás, com John Nelson Darby. John Nelson Darby, que tem sido contestado até por alguns pré-tribulacionistas, mas eu, antes de ter lido Darby, eu já defendi essa posição, que é defendido também por Antônio Gilberto e muitos mestres da Assembleia de Deus, e eu defendo, porque eu parto do ponto de vista bíblico, independentemente de teólogos que eu respeito e eu comparo, claro, com a posição deles, mas eu fico com o que a Bíblia diz. A Bíblia é muito clara ao mostrar que não há salvação fora de Jesus, e aqueles que morreram em Cristo também são os do Antigo Testamento que morreram salvos, porque a obra de Cristo tem efeito retroativo, ou seja, eles foram salvos por antecipação, porque eles morreram sob a paciência de Deus, os pecados, como diz Romanos, né, Dantes cometidos sob a paciência de Deus, e eles creram, Abraão viu o dia de Cristo, Hebreus 11 deixa muito claro que eles morreram sem ter alcançado a promessa, mas eles vão ser arrebatados. Isso comparando escritura com escritura, a Bíblia é análoga, está claro que eles fazem parte da igreja do arrebatamento, mas haverá salvação após o arrebatamento da igreja, no período tribulacional. Então, as duas testemunhas que vão pregar o Evangelho no período tribulacional vão morrer e vão ressuscitar, os 144 mil fazem parte também da modalidade primeira ressurreição. E os mártires que vão ressuscitar já quando Jesus estiver com os pés na terra. Então não confunda, os pós-tribulacionistas também gostam de dizer que vai acontecer tudo de uma vez, a ressurreição é uma só, cuidado, aqui está claro, os mortos em Cristo ressuscitarão e irão ao encontro do Senhor nos ares. Jesus ainda não terá pisado na terra. Depois, após sete anos do período tribulacional, a igreja já terá participado das bodas do Cordeiro, a igreja volta com Jesus que se manifesta em poder e grande glória, é aquela sequência clara de Apocalipse 19 a 20, ali está em ordem sequencial, logicamente, cronologicamente, não é? Jesus pisa na terra, porque ele virá para vencer o império do anticristo, que será na terra. O Armagedom estará acontecendo na terra, a batalha do Armagedom. Jesus vem para estabelecer o milênio na terra. Então ele vai ressuscitar os mártires do período tribulacional. Tudo isso é primeira ressurreição. Só que aqui o texto é muito claro. diz que é bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição, ou seja, é a ressurreição da vida, porque os outros, os da ressurreição da condenação, que serão julgados no juízo final, que serão lançados no lago de fogo, eles só vão ressuscitar após o milênio. Tudo isso está muito claro na palavra de Deus. Amém? Espero ter ajudado. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe-o. Compartilhe-o e também, por gentileza, inscreva-se no meu canal. Ah, sim! Se você quiser aprender mais ainda a escatologia, faça o curso do CETADB. Que curso? Perguntas Escatológicas. O livro é de minha modesta autoria. Entre agora mesmo no site www.cetadeb.com.br e faça esse curso. Também leia meu livro Erros que os Pregadores Devem Evitar Erros Escatológicos. Entra no site da CPAD, que está aparecendo aí também. E outra coisa, se você quiser se aprofundar em escatologia, leia os livros da chamada, especialmente esse aqui que eu sempre indico, quando a trombeta soar. Se você entrar no site loja.chamada.com.br e usar o meu cupom de desconto, ZIBORD2021, que está aparecendo aí também, você terá um bom desconto. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.